E aí Ludmilla, eu quero marihuana No clima arritmado eu sou cria de favela Comprei marihuana pra entrar na mente dela Tá crazy chapada, dá uma sentada Tá crazy chapada, dá uma sentada Já tô ficando tonta, tonta, tonta Tô ficando tonta, tonta Tontar camarola, camarola, tá roana JS! No clima arritmado eu sou cria de favela Comprei marihuana pra entrar na mente dela Tá crazy chapada, dá uma sentada Tá crazy chapada, dá uma sentada Já tô ficando tonta, 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 tonta Tô ficando tonta, tonta, tonta Camarola, camarola da Juana Tonta, 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 tonta Tô ficando tonta, tonta, tonta Camarola da Juana Tonta, 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 tonta Tô ficando tonta, tonta, tonta Camarola da Juana Tonta, tonta, tonta Tô ficando tonta, tonta, tonta Tô ficando tonta, tonta, tonta Eu quero mariguana Essas e outras você só encontra aqui Põe-te brega